Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo de hoje, vou reforçar aqui um vídeo que já gravei há mais ou menos uns dois anos atrás, foi em janeiro de 2022, e vou colocar aqui na descrição esse vídeo, vou colocar também o texto aqui fixado nas mensagens, o texto que eu escrevi e que fui comentando ao longo desse vídeo, que eu lancei há mais ou menos uns dois anos atrás. E justamente o intuito desse vídeo de hoje, no dia do astrólogo, 6 de janeiro, é reforçar, acho que, esse vídeo, porque eu considero ele muito importante. Ele sai um pouquinho da astrologia apenas e tenta enxergar o mundo de uma maneira mais ampla, entendendo que nós estamos, claro, dentro de um sistema que pode nos aprisionar, mas que dentro desse sistema, é justamente nesse sistema que nós estamos evoluindo. Não há como fugir dele, não há como fugir desse modelo que a gente vive hoje, mas é justamente através desse modelo que nós vivemos hoje que a gente pode transcender, e a gente pode buscar a espiritualidade. Então, o intuito de fazer esse vídeo hoje é trazer à tona esse vídeo que eu gravei há dois anos atrás, como eu falei, vou colocar aqui o texto aqui embaixo, vou colocar também o link desse vídeo, para que vocês possam dar uma olhadinha nesse vídeo e possam fazer as suas reflexões aí. Caso vocês achem o vídeo um pouco extenso, porque ele tem cerca de 40 minutos, podem somente ler ali o texto, o texto provavelmente vocês conseguem ler em muito menos tempo, mas eu considero ele um texto e um vídeo bem interessantes, bem profundos, porque buscaram e buscam também analisar aí esse modelo de vida que nós temos hoje, que é um modelo que nos afasta muitas vezes dessa verdade que habita em nós, nos afasta dessa calma, dessa serenidade, desse centro, dessa raiz espiritual que todos temos. Então, eu vou deixar aqui, como eu falei, o texto e o link também do vídeo aqui na descrição. Então, esse vídeo de dois anos atrás, mais ou menos, eu busquei ali, eu peguei um texto que na época eu não lembro de onde que eu peguei, provavelmente foi na época no Facebook, era um texto muito menor, eu achei interessante a visão e aumentei bastante ele, coloquei muito do meu conhecimento, da minha experiência, então eu mudei profundamente esse texto, e aí, além de mudar esse texto, além de passar na época, há uns dois anos atrás, para os meus contatos pelo WhatsApp, enfim, passei para muita gente, e resolvi gravar um vídeo também, que inclusive na época eu fiquei um pouco até receoso, será que eu gravo, será que eu não gravo, porque toca em pontos bem polêmicos, mas como eu deixo bem claro no vídeo e no texto, eu não busquei falar especificamente de nenhuma pessoa, de nenhum grupo, de nenhuma profissão, não. Eu busquei falar sobre esse mundo atual que a gente vive, e que tem um modelo, justamente é um modelo que muitas vezes não facilita muito essa nossa busca pela sabedoria, a busca pela nossa essência, a busca pela consciência espiritual, vamos dizer assim. Então esse vídeo de hoje é um pouco mais curto, só trazer à tona então esse vídeo, direcionar para que vocês possam olhar com calma esse vídeo, ou lerem esse texto, e é isso, agradeço a todos que estão aqui no canal, assistindo, comentando, deixando seus likes como sempre, e também podem deixar o dislike, não tem problema, caso você não goste do vídeo, também não tem problema, faz parte. Sempre, como eu digo, nem Jesus, que é um avatar, agradou a todos, nem Siddhartha Gautama, o Buda, agradou a todos, por que eu, um simples astrólogo, numerólogo e youtuber, agradaria a todos? Não, não vou agradar. Então faz parte. Então é isso, como sempre, né, deixe seu like aí nesse vídeo, é um vídeo um pouco mais curto, não entrega muito conteúdo. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, e até o próximo vídeo. Um excelente final de semana a todos, e um fraterno abraço a todos vocês.